Meninas e meninos, melhor, meus amores, como vocês estão? Nossa, eu estava sentindo falta disso aqui, hein? Como eu estava? Meu canal está assim, ó, morto, 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 mas eu vou voltar a gravar, porque eu estava sem internet esse tempo todo, então não tinha como postar vídeos, então não tinha por que eu gravar. E essa rotina de mãe, trabalhar e gravar vídeos, eu não estava sabendo muito o que lidar com isso, não. Mas agora eu vou voltar, gente. Eu vim com essa cara aqui de mãe derrotada, que não dorme há alguns meses, para dizer que eu vou voltar a gravar vídeos para vocês. Ah, vocês repararam em uma coisa? Repararam, né? Tô loira! Gente, é que você sabe, né? Eu sempre faço merda no meu cabelo, então eu tentei descolorecer o meu cabelo em casa, aí, como vocês sabem, eu tinha preto no cabelo e ficou essa cor aqui de burro quando foge, mas tá top. Tá, mas daqui a pouco eu começo a melhorar, né? Então, até perdi meu foco, né? Para quem não sabe, né, que eu sou muito retardada, que já chego aqui chegando. Para quem não sabe, meu nome é Maísa, eu tenho 23 anos e sou mãe de 4 meninos. Nossa, mas você tem 23 anos e mãe de 4 meninas. É isso mesmo, sendo que os gêmeos, se eu tenho uma rotina com eles... Eu vou começar a falar no meu vídeo, tá vendo? Eu tenho uma rotina que são mais próximas, os meus mais velhos moram com o pai deles, então eu não tenho aquela rotina, não tenho como gravar com eles. E às vezes as pessoas perguntam, mas não tem como. Enfim, amo eles. Meu cu de cu da mamãe, são os meus negrinhos, meus petinhos. Eu amo, amo, amo. Mas enfim, vamos voltando a falar, né? Porque senão eu perco o foco. É, o que eu tô falando? Então eu vou voltar a gravar vídeo de rotina, tags, dançando, cantando. Porque esse canal aqui é tudão, né? Não tem como. Para quem não sabe, eu já tive vários canais dançando, já tive canal dançando... Dançando funk, lógico. Já tive canal cantando. Se você procurar a Maia Alva, você acha de tudo que é tipo. Eu acho que eu já fiz de tudo nesse YouTube. Mas esse canal agora é mais light, porque é tipo... Mais light não, porque eu sou muito porra louca, né? Quando me vira... Quando dá um minuto em mim, eu faço de tudo mesmo. Nem ligo. Porque eu sou nova e posso ser rebelde. E eu tô indo pra lá, gente. Eu tô meio desloviada, não liga não, gente. Mas enfim, eu espero muito que vocês estejam aí ainda. Continuem vendo meus vídeos, continuem comentando, se inscrevendo no canal aqui embaixo. É... É mais isso mesmo. Eu vou sair, né? Porque eu estou muito feia pra ficar aqui assim, falando, 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 falando. E as crianças ali, ó, brincando. Fazem zona. Mas enfim, eu vou voltar. Dessa vez é sério. Da última vez foi... Aconteceu algumas coisas e eu não pude voltar a gravar vídeo. Mas agora é real. Um beijo. E até o próximo vídeo, tá, meus amores? Ah, pra quem não me segue, me segue no Instagram, gente. MyAlvesOFC. Lá eu tô, tipo, em tempo real. Então, pra vocês verem minha zona, assim. Porque eu sou, tipo, porra louca. E tem vídeo, tipo, de dois meninos. Tem, tipo, vídeo de dançando. Tem, tipo, vídeo de tudo. Então, é mais fácil de você ir lá e se inscrever. Escreveu? Você tá ficando maluca? Isso, eu tô batendo muito bem, não, ó. Tô batendo muito bem, não. Então, vão lá. Me segue lá no Instagram. Manda mensagens pra mim que eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo. Já mandei vários beijos, né? Um beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.